Com 17 votos favoráveis, os parlamentares aprovaram o projeto de decreto legislativo nº 1 de 2018, de autoria da mesa diretora da Câmara de Itajaí. O projeto aprova o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 1 de 2017, que investigou irregularidades na Fundação Municipal de Esporte e Lazer, a FEMEL. Anteriormente, o relatório foi aprovado pelos membros da comissão no dia 20 de fevereiro. Com a aprovação pelo plenário, o documento vai ser encaminhado para os órgãos responsáveis. O vereador Marcelo Werner, do PCdoB, que presidiu a CPI, comentou o resultado da votação. Essa casa cumpriu seu papel com imparcialidade, sem sofrer influência alguma, de órgão algum, nem do governo, nem do executivo. Concluímos com os vereadores tendo total liberdade para apresentar requerimentos, fazer solicitações. E o resultado, agora foi aprovado o decreto do Poder Legislativo, que vai dar os devidos desdobramentos, encaminhado ao TSE, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao Ministério Público e ao Executivo, para que possa resolver as questões que foram apontadas. Muitos problemas já foram saneados, mas ainda tem outros que foram apontados e precisam melhorar. Cabe-se alentar aqui que, através da CPI, foi modificada a lei Bolsa Técnica, Bolsa Atleta em Itajaí, isso tornando um processo mais transparente, mais objetivo, evitando que possa ter, de maneira subjetiva, mal-interpretação e beneficiando pessoas que não merecem. Então, esse é o trabalho concluído com muito esforço. E fica um agradecimento a todo o grupo de vereadores e colaboradores dessa casa que contribuíram para esse resultado final.